Um bate-papo descontraído, informal até, aqui na mesa de reuniões do secretário da Secult, Manuel Carlos dos Santos. Eu quero começar, Carlos, desejando aí a nossa família, o nosso amigo Marcio Brito, que acabou de perder a mãe, está aqui dizendo para a gente, o senhor Edith Brito dos Santos, faleceu ontem à noite. Nossa solidariedade, irmão, estamos juntos aí, a vida é isso mesmo, que Deus conforte a família. Carluxo, claro que também você vai solidariedade com o Márcio, mas vamos falar sobre a jornada cultural. Nós temos a jornada da educação, e você criou, você inovou para discutir a cultura na cidade, a jornada cultural. E aí, Manuel, com você então aí, essa abertura, para depois abrir para os companheiros também participarem da bate-papo aqui. Melhor, é... Para segurar... Primeiro, agradecer a vocês, mais uma vez aqui presente, para levar a informação exatamente para o povo da nossa cidade. Eu acho que é isso mesmo, a boa imprensa faz isso, ela tem essa preocupação de estar sempre informando, buscando uma fonte, a verdadeira informação. Como você abriu registrando o falecimento da mãe do nosso querido Márcio, Márcio Brito, gostaria também de apresentar aqui as nossas condolências, dizer que é isso, mas o caminho segue, e ela com certeza está com o papai do céu. Não é isso? E é o seguinte, Lau, essa é a nossa segunda jornada cultural. Isso é algo inovador na gestão, na terceira gestão aqui da prefeita Mônica Grambacho na cidade, algo inovador. Mas por que a jornada cultural? A gente precisa conhecer exatamente os nossos artistas. A gente tem como objetivo o cadastramento dos nossos artistas e consolidar o nosso senso cultural. A gente precisa consolidar o senso cultural. A gente tem aqui pessoal de literatura, muita gente escrevendo, muita gente fazendo coisas bonitas, mas a gente não conhece, a gente não sabe. A gente tem muitos artistas da dança, do teatro, e a gente precisa conhecer esses artistas. Às vezes nos é cobrado de algum artista, mas a gente nunca foi convidado, nós nunca fomos contratados pela prefeitura. Há um ditado popular que diz que quem não é visto não é lembrado. As pessoas precisam ser vistas, as pessoas precisam exatamente estar próximo à secretaria para que possam exatamente as suas atividades culturais possam ser, diga assim, incentivadas, possam ser, diga assim, contratadas pela prefeitura nos momentos de atividades. E esse é o principal objetivo, conhecer os nossos artistas, cadastrar os nossos artistas e informar os nossos artistas também sobre legislações, possibilidade de contratações. Hoje nós vemos o seguinte, nós temos uma série de leis, são praticamente 10, 12 leis que regem a atividade cultural, que regem a possibilidade de contratação, desde a lei 8666, que diz a forma de contratação de artistas através das inexibilidades, como se contratar, o que os artistas têm que apresentar, Ladinho, para que possam realmente ser contratados. A gente tem uma interrogação sempre dos artistas, diz, poxa, mas vocês contratam um artista que vem de fora por 100, 120 mil reais e a gente aqui é contratado pela produtora. Claro, mas esses caras são notórios, não é? Esses artistas são únicos, mas eles criaram notoriedade, eles criaram exatamente quem dá notoriedade. É o trabalho, a imprensa, a mídia, é o público que esses artistas, né? Porque tudo tem que ter exatamente alguma forma de apresentação. Um artista que tem um público de 100 pessoas não é um artista que tem um público de 100 mil pessoas. E o dinheiro público, ele tem que também ter essa responsabilidade. Calucho, agora eu venho cá, Jornal Cultural, é identificar os talentos culturais da cidade, mais ou menos isso, né? Você trazer quem é hoje do teatro, quem é da música, quem é da literatura, quem é da dança. Na verdade é isso. No primeiro momento, Lau, nós estamos com a Jornal Cultural, começou no dia 7, na escola Edvaldo Boaventura em Areia Branca, né? Cadastramento e capacitação de artistas e bandas culturais. Além de cadastrá-los, a gente tem feito todo um trabalho, diga assim, de capacitá-los, para que eles possam entender como funciona o poder público, né? E como eles podem ser contratados pelo poder público. Artistas que se apresentam, eles preenchem uma ficha, com todas as suas informações cadastrais, preencher sua ficha. E depois eles são orientados, né? A gente sai de lá com as certidões, a gente já tira no computador para eles as certidões necessárias, né? Certidão municipal, estadual, né? As várias federais. A gente tira as várias certidões e a gente já, ele sai de lá com a pastinha pronta, né? Com a indicação dos documentos, aqueles que ele tem, que ele tem em mãos e aqueles que a gente pode obter através da internet, né? E as orientações do que é necessário. Nós também orientamos como eles fazerem exatamente o seu material, diga assim, para ser apresentado aqui na secretaria, né? A gente precisa que eles tragam as informações necessárias. Os senhores que eles já se apresentaram, material de mídia, material de citar no YouTube, a gente orienta também como eles podem exatamente estar acessando essas mídias. Vou passar para os companheiros aqui, mas eu quero entender também o seguinte, é você conhecer o acervo cultural humano da cidade, é mais ou menos isso também, né? Será que eu estou certo? Claro, é entender, é conhecer o acervo humano cultural da cidade, é exatamente o que você falou, conhecer os artistas, né? O que ele pratica, qual é a sua arte. É como eu falei no início, a gente tem muita gente escrevendo aí que são, né? Literatura, gente importante da área literária, mas a gente não conhece essas pessoas, certo? A gente não conhece essas pessoas. Essas pessoas não sabem que eles podem chegar aqui, inclusive existe agora a nova lei do patrocínio, que eles podem chegar aqui e ser patrocinados para as suas atividades, certo? Claro que tudo isso passa pelo conselho, ele tem que apresentar um bom projeto, vai passar pelo conselho municipal de cultura, de políticas culturais, certo? Sendo aprovado, ele pode ser patrocinado, pode ser patrocinado, pode receber exatamente a possibilidade de ser publicado, certo? Então, tem várias atividades que podem ser, e eles precisam compreender a legislação para que eles possam buscar. Porque a gente vê muita reclamação na cidade, é o fato de que a gente chega, por exemplo, lá em Areia Branca, Fulano, Ciclano, Bertano, foi contratado, e nós não tivemos essa possibilidade de contratação, certo? Mas aqueles que buscam, aqueles que têm mau entendimento, eles saem na frente e conseguem exatamente aprovar seus projetos aqui na secretaria e serem contratados. Parabéns, Carlos, pela primeira e segunda vez na história da cidade, segundo a decisão de Lodi Freitas, né? Dessa jornada cultural. Mas com você, Marcelo. É isso aí, Carlos, eu parabenizar pela segunda jornada cultural, a repercussão está muito positiva na cidade, e mudando de assunto, festa do padroeiro da cidade. Como é que estão os preparativos? Tudo pronto? Soube que você teve uma reunião ontem aqui com a turma. E aí, como é que está a festa do padroeiro? Olha, já está acontecendo. Você sabe que a festa começa praticamente no dia 6, né? Dia de Reis, com a novena, que são praticamente, né? Novena, já está sendo nove dias, né? Que são as missas realizadas pelo padre. Nesse momento, as missas estão sendo realizadas ali no centro comunitário, porque a igreja está em reforma. E ali na Praça da Matriz mesmo, ali no Coreto, né? Está sendo, tem apresentação artística, né? Bandas locais sendo, se apresentando, né? E toda uma atividade muito bacana. Sábado agora nós temos o cortejo cultural, né? Isso já é uma tradição do município, né? Tem um cortejo cultural com vários grupos locais, né? Se apresentando, das várias atividades, né? Grupo de dança, capoeirista, as baianas. Como sempre, os cortejos culturais vão acontecer. Dessa feita, a gente está com 17 grupos se apresentando, né? Logo após, haverá também algumas outras manifestações que as pessoas estão ligando para a gente. Gostaria de inserir essas manifestações. Não há problema nenhum, certo? Desde quando respeite o horário do cortejo, né? Tem criança, adolescente, senhores, senhoras. A gente precisa respeitar essa orientação. E no dia 15, que é o dia exatamente do Padroeiro, grande festa, né? Com um grande artista, né? Católico, né? Com a missa pela manhã, né? Com a missa pela manhã, sempre, 8 horas da manhã, jantei a missa em ação de graça, exatamente, pela... realizada pelo padre, né? Padre Juraci, pároco ali do centro da cidade, né? O bispo provavelmente... São Moreno Cris, que deve estar presente. Deve estar presente, ele sempre convida. Então, é uma grande atividade, é um grande momento. Eu acho que é um momento importantíssimo da cidade. É uma das festas mais esperadas, né? Onde o povo de Lourdes Freitas, né? Os devotos ou não, tem aquele carinho especial. A festa do Padroeiro, eu acho que é desde 1608, né? No século XVII. E muitos turistas na cidade também, né, Carlos? Olha, Marcelo, interessante, né? Nós, é... Claro, né? Sempre houve uma possibilidade turística muito grande, mas isso não era aproveitado. Nesse momento, você vê que nós fizemos, no ano passado, a festa turística da Lourdes Freitas. Nós conseguimos, exatamente, com o grande Jairus também, que tem trabalhado muito com a equipe ali no Sates, né? Jairus, né? Fizemos no ano passado. Conseguimos classificar, melhorar a classificação da cidade, né? Você sabe que as cidades, elas são classificadas turisticamente, né? Em classe A, B, C, D e E, certo? L e ordem decrescente. Então, nós éramos classe C, estamos agora classe B, né? Cidade classe B. Nós conseguimos colocar a cidade no mapa turístico nacional. Isso aí é o Ministério do Turismo, né? Não somos nós. Mas, para isso, você tem toda, diga assim, uma... Que é apresentar todo um cuidado, todo um trabalho, para que isso possa acontecer. Há também o fortalecimento do Conselho de Turismo, que está muito legal. Os empresários, né? Hoteleiros e outros aqui do município têm se entusiasmado muito com o que têm feito, né? Se entusiasmado muito. Eu acho que também é um alavancamento necessário, né? O turismo é uma indústria limpa, uma indústria que deixa resultados, né? Eu acho até que é uma indústria que tem uma distribuição muito legal de rendas. Porque até as pessoas, os empreendedores estão ali com seus pequenos comércios. E todos, nesse momento do turismo, eles se beneficiam com essa cadeia, com o trabalho turístico, né? Eu acho que é bacana. E a cidade está realmente fervilhando. Você viu que no final de ano, a gente teve uma série de reclamações, mas a prefeita colocou à disposição todo o aparato de possibilidades para que a gente pudesse fazer, né? Não houve o Réveillon, o momento não nos permitiu o Réveillon, né? No ano passado nós fizemos ali na Itinga, mas as pessoas estiveram na praia de Pitanga, o transporte foi bem atendido, né? O pessoal da SESP, né? Limpeza pública muito presente, GM presente. A gente sabe que, como é mar, né? Tinha também o Salva-Mar estava presente, o pessoal da Salva-Vidas, Guarda-Vidas estavam presentes. E foi um espaço bacana, né? Setop também bastante atuante, embora houve algumas reclamações, né? Mas foi bastante atuante, todos os serviços funcionaram muito bem na cidade, né? E isso a gente fica feliz porque a gente sabe que temos participação nisso. O nosso trabalho é fazer com que a nossa cidade seja tanto culturalmente como... Leonardo, só pra enfatizar uma questão que o Marcelo não me deixou complementar. A nossa cidade, Laura de Freitas, a Laura de Freitas, Marcelo, surge em 1262, com a emancipação. A festa do padroeiro remonta ao século XVII, 1608, a gente estava na praça até mostrando pra você, 1608, né? A cidade surge ali na igreja, o cemitério próximo, né? E o padroeiro, Santa Mara de Pitanga. Então, por isso também, desses hotéis bombando na cidade, o turismo bombando. E Carluxo, além de ser um professor, historiador, filósofo, homem da academia também, viu? Conhece muito bem isso. A gente está diante do secretário de Cultura da Sexta Economia do Estado. Obrigado, Lau. Não é tudo isso, não, mas eu até agradeço os seus elogios. Eu sei que você é sempre o cara, diga assim, extraordinário no sentido de... nos apresentar talentos que muitas vezes não temos, né? Mas a gente fica gratificado com a sua fala, né? Dizem o seguinte, esse é o propósito, Lau. Nós estamos aqui na cidade, eu estou aí em Lau de Freitas desde 71, né? Provavelmente, talvez você ainda não fosse nascido, né? E os nossos jovens jornalistas aqui também não. E a gente tem um carinho especial pro Lau de Freitas. Eu sou filho do Rio Vermelho, assim como o professor Gil Dásio, né? E outros grandes companheiros que vieram. E essa cidade é a cidade que nos abraçou. Como a prefeita diz, a cidade do coração dela é Lau de Freitas, embora ela tenha nascido também em Salvador, né? Mas aqui a acolheu, ela escolheu pra viver aqui, vive com a sua família. E todos nós que temos esse carinho especial pro Lau de Freitas, porque, inclusive, o Lau de Freitas é uma cidade muito jovem, como o Lau colocou, né? 62 é emancipação. E a festa, ela é anterior à emancipação da cidade. Essa é que está a tradição, né? Extremamente tradicional, né? E há um chamamento especial, né? As pessoas hoje estão muito voltadas pra essas questões, né? E a cidade tem, sim, o que apresentar, né? Nós temos as nove vias turísticas aqui no Lau de Freitas. A gente ainda está tratando o nosso catálogo, né? O catálogo que nós fizemos foi muito pouco, não deu pra que a gente fizesse uma grande distribuição, mas esse ano, com certeza, na Festua, a gente está apresentando o catálogo, né? Turístico, Lau de Freitas, até pra que a gente possa botar nos hotéis, botar no aeroporto, botar, levar pra Bahia Tursa, que tem nos pedido também um pouco mais de material pra que possa ser distribuído, porque as pessoas têm procurado quais são os destinos, né? Então, turístico, Lau de Freitas, e aqui está muito próximo, o aeroporto está aqui, a gente tem um ganho excepcional, porque o aeroporto está aqui do lado, certo? As pessoas vêm, claro, que elas vêm com foco, talvez, em Salvador, vêm com foco até em outras cidades, mas nós estamos próximos. Temos ótimos hotéis aqui, e essas pessoas, por estarem hospedadas aqui, certo? E a gente tendo os atrativos e apresentando os atrativos, você quer conhecer coisas novas, né? E quem tem que informar, quem tem que dizer o que existe na cidade, somos nós. E é o setor de turismo aqui, a Secretaria de Cultura e Turismo, ela tem essa obrigação de fazer esse trabalho. Eu acho que a gente tem feito o dever de casa assim, e aquilo que é determinado pela prefeita direitinho. Carluxo, quero parabenizar pela jornada cultural, e realmente, como o Marcelo falou e o Lau falou, a cidade está, assim, interessada, os artistas estão procurando, as escolas estão seguindo as datas locais. Quero só parabenizar você, que através da sua gestão com o secretário, que foi lançado o Fundo de Cultura, que foi aprovado na Câmara, né, Carluxo? E também quero saber também sobre o Carnaval, como é que está sendo planejado, como é que está sendo a estrutura, como é que está sendo já para o Carnaval que está em cima. Acabou o padroeiro, já vem em cima o Carnaval da cidade. Perante, na realidade, o Fundo de Cultura, ele é anterior à nossa gestão, né? Nós estamos aqui, indo para o terceiro ano, ele é anterior à nossa gestão. O que nós fizemos foi o fortalecimento do Conselho de Cultura, né? Hoje, inclusive, é Conselho Municipal de Políticas Culturais, né? Houve uma abrangência maior. O Conselho está bastante atuante, é bastante atuante, né? Ele é paritário, parte é da sociedade civil, parte representa realmente o governo, para que haja as discussões. Nós aprovamos o Plano Municipal de Cultura, que foi muito importante. Nós fizemos um grande debate para aprovar o Plano Municipal de Cultura. Foi aprovado agora em novembro do ano passado. Outras leis interessantes, né? Que reforçam a possibilidade cultural, como agora, que foi aprovada agora em dezembro, né? A lei que nos possibilita fomentar melhor a cultura, né? Que é a lei de apoio direto, né? A artistas, né? E a grupos culturais, né? E diversos, né? Isso é muito importante, né? E dizer para vocês o seguinte, a jornada cultural, ela começou no dia 7, foi na escola, foi em Areia Branca, ontem, vocês viram, inclusive, o termo, sendo da cidade, escola Ana Lúcia Magalhães, e achamos até que... Muita gente... Nós subestimamos lá o SPA, a possibilidade de jornada cultural, e fizemos uma escola pequena. Depois nós vimos exatamente que a escola era muito pequena para atender o público que ali estava, né, Marcelo? Você esteve presente e viu como foi, né? Como foi, né? Hoje vai ser na escola 2 de julho, já estamos reforçando, inclusive, nosso equipamento de informática, para que possa, né, ser mais ágil lá. Começa sempre às 18 horas, 18 às 22. Ontem a gente terminou lá, o pessoal saiu de lá uma hora, porque a gente leva o nosso equipamento, inclusive, de informática, né, monta o equipamento, agora o pessoal já está trabalhando para montar o equipamento lá na 2 de julho. Depois a gente já tem que fazer o desmonte desse equipamento, trazer para a secretaria, para no outro dia, esse equipamento estar disponível para outra escola. Então, até o dia 11 vai ser, né, até o dia 10, será, né, a última jornada será aqui, praticamente, dia 11, será aqui em Portão, no Centro de Referência da Cultura Brasileira, né? Hoje é 2 de julho, amanhã é de Valdo Boaventura, e no dia 11, aqui no centro, né? Depois a gente tem uma segunda parte, inclusive, da jornada. Você vê o que a gente está nos propondo, né? A gente vai ter, diga assim, as oficinas para, de, diga assim, de organização de projetos. A gente vai dizer para os artistas, como eles, exatamente, construir o seu projeto, para que possa apresentar, dar o passo a passo para ele, com as orientações, vão fazer na prática lá, alguns projetos, né? Simples, mas que depois eles podem, inclusive, melhorar, mas a secretaria está sempre à disposição aqui, até para fazer essa construção, ajudá-los no sentido de que a gente, esses profissionais da arte, muitas vezes eu digo, o artista, ele não tem que estar atrás de uma mesa, não, né? Principalmente o artista que está começando, né, Laura? Ele tem que produzir arte. Aqui nós temos um grupo também, Laura, que são dez agentes culturais. É também uma outra nova ação do governo. Dez agentes culturais. Nós somos uma secretaria muito pequena, talvez a menor secretaria do município, mas nós temos, dentro desse grupo de pessoas administrativas, nós temos dez agentes culturais. Nós temos o tal Beveloso aí, que está dando um show no teatro. Criamos a Companhia Municipal de Teatro, que está aí dando um show, bombando, como a juventude fala na gíria, bombando realmente, assim, a Municipal de Teatro. São alunos que são da rede pública municipal e estadual, que querem essa possibilidade, né, de apresentar a sua arte, ter um desejo, sonham em ser atores e atrizes, e a gente tem possibilitado isso. No ano passado, acho que mais de 500 jovens, adolescentes aí, participaram da seletiva, para ficar 60, e já ganharam um prêmio no ano passado em Salvador. Imaginem o que é isso, isso é muito bacana. A Companhia Municipal de Dança também, ela está bastante atuante aí, Tinga, né, ainda precisamos de um apoio material necessário, para que eles possam melhorar o seu desempenho, o seu trabalho. Mas esses artistas estão aí, as escolas pedem cotidianamente, as comunidades pedem cotidianamente, que a gente mande um grupo, né, um grupo, a gente tem aqui, um mestre de capoeira, né, como agente cultural, nós temos Florali, artistas prática, nós temos o pessoal de dança, Léo, nós temos Sérgio Cordeiro, que é dança também, nós temos o pessoal da música, né, então você percebe o seguinte, são 10 artistas, que a gente não quer que fique aqui atrás das mesas, não, a gente não quer burocratizar a arte, não, a gente quer que a arte seja solta, livre para criar, mas, por outro lado, a gente precisa pensar que a arte precisa desse suporte, porque os pequenos artistas, muitas vezes, têm uma dificuldade em crescer, né, por falta exatamente dessa orientação, de que ele pode crescer, se ele se organizar, se ele buscar os mesmos, pode crescer, ninguém não é seu grande, não, as pessoas buscam, todos nasceram aí. Carlos, muito bem, Carlos, vai a gente concluir, eu sei que você está novinhando muito bem isso, Marcelo Aragão, jornalista da academia, nosso Aladinho, o maior ativista virtual da cidade, ele passa 24 horas antenado com tudo, e esse que vos fala, esse relis blogueiro, já de algumas décadas, mas, Manuel, dois mandatos de vereador, foi secretário de educação, uma figura PSB histórico, a prefeita está nessa fase, para a gente concluir o nosso bate-papo, de arrumação, como está a Semineto, como está a Rui Costa, e Moema, agora, nesse primeiro mês, vai arrumar. E a gente tem sentido, dos socialistas, de que vocês não estão bem, não estão bem aquinhoados no governo da prefeita, você tem uma expectativa de melhorar a participação do PSB no governo municipal? A gente sempre tem expectativa, não é, Lau? A gente sempre tem expectativa, a gente fala, antes de sempre, quando você constrói, você quer participar, na verdade, e a gente, claro, tem sempre ajudado na construção, eu até brinco, com a prefeita, às vezes, que nós não somos, diga assim, como é que eu digo mesmo, até você me fez sorrir, mas, tem aqueles agregados, os partidos agregados, que a gente sabe que não tem a mesma finalidade que nós temos, nós temos um propósito, nós temos um princípio, nós somos socialistas, nós temos uma base, a gente não poderia se distanciar disso, muito pelo contrário, estamos desde 2004 no governo, claro, não estamos reclamando por nada, ela nos permite, trabalhar, a gente tem trabalhado, a gente sabe que, a gente também tem que ser criativo, estamos sendo criativos, sim, com pouco que temos, mas a gente tem feito muitas coisas, porque nós temos feito, porque há um compromisso, e eu tenho certeza que, quando, quem passar aqui, ou com Moema Gramaço, ou pós Moema Gramaço, a secretaria não será mais a mesma, amigo, não será mais a mesma, o conselho não vai se permitir, mais estar abandonado, os artistas não vão se permitir mais, serem manobrados, estar abandonados, né, isso é empoderamento social, parceiro, e a gente vem para aqui, para fazer esse empoderamento mesmo, para fazer com que os artistas, sejam reconhecidos, nós estamos vendo lá em Brasília, lá, acabar o Ministério da Cultura, certo, nós vamos ficar órfãos, não podemos ficar órfãos, então precisa ter comprometimento, irmão, hoje a gente vê o seguinte, nesses dois anos, já 380 bandas locais, já tocaram em Lauro e Freitas, o ano passado e esse ano, quando foi que isso aconteceu, bandas locais, só se trazia bandas de fora, irmão, grandes bandas, e o nosso povo, pode se reclamar até do cachê, não é o cachê que nós esperávamos, mas a verdade é essa, quando um músico desse, que está começando, essas bandas locais, vai tocar no bazinho, ganha 300, 400 reais, aqui se paga um cachê, que é da empresa Realce, que foi quem ganhou a licitação, então, tudo bem, que todos têm que reclamar, mas nós estamos fazendo, política, cultural, até a terminologia mudou, do conselho, conselho municipal, de políticas culturais, mas para terminar, se o cavalo de vice-prefeito, passar selado, você vai montar, ou como é? Todo mundo tem expectativa, Lau, de mudar a sua posição política. Você vai montar ou não vai montar no cavalo selado de vice-prefeito e passar na porta lá da... Olha, ele está passando aí, certo? Ele está passando. E é claro que com a nossa história, com o nosso propósito, você falou sobre o nosso currículo político, na verdade, ele tem um currículo político que pode sim, pode, diga assim, ajudar qualquer gestão, digo, qualquer no sentido da boa administração. Claro que nós não estaríamos em qualquer gestão também, não é por aí, né? Está em qualquer gestão. A gente tem que estar em uma gestão que tenha comprometimento, é por isso que a gente está sempre ao lado da prefeita Mano Gramaço. Você sabe que a gente teve uma tentativa de ficar cinco meses em uma gestão passada, que não foi uma boa coisa, inclusive, para a gente, mas o momento exigiu que a gente tivesse aquela possibilidade, certo? Foi a exigência do momento. E a política é isso, a política é construída a cada momento, ela não é uma coisa estanque, não. Daqui para frente, claro, eu sei que Moema virá em 2020, não vindo, a gente tem que ver, e o nosso nome também está na disputa, não sendo ela, o nosso nome vai estar. O PSB vai estar, não sei se será o meu nome, mas o PSB vai querer estar lá. A Guina querendo terminar a entrevista. Não, eu sei que vocês vão editar a entrevista aí, não tem nenhum problema, o Marcelo vai fazer um trabalho de edição. Não é que ele está, não. Eu? Eu? mas essas questões, né? Essas questões, você sabe que o político ele fala muito. E a benção está aí em algum lugar, a benção não? Eu não sei o que é a benção, quem nos abençoa é Deus, né? Valeu, Carlos, obrigado. Eu espero que o nosso Senhor Jesus cresça, que o nosso Deus abençoe a todos nós, né? E nos ilumine para que a gente em 2019, temos o que? A gente está falando sobre o que? Serenidade e? Sabedoria. Sabedoria. Se nós tivermos serenidade e sabedoria, companheiro, tenho certeza que a gente vai sempre acertar, né? Deus abençoe. Na verdade, Deus sempre abençoe. Obrigado, gente. Valeu. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.